E agora eu vou lavar o ar Galera, eu vou parar um pouquinho aqui pra lavar os aros, aí daqui a pouco eu volto, tá bom? E agora eu vou lavar o ar. E a última comemoração caiu por uma flanda na família de animais. A única temer picado com o jogador que amigou. Espera lá, espera lá. Então, eu vou partir com a minha vida de animais. E naquela hora com a Rafaela, que é a perigona do animais. Olá, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Galera, poste nos comentários o que você quer que aconteça aqui no revisto com a pátria. Obrigado. 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 E pronto galera, já terminei aqui de lavar o bicicletão, estou vindo e o ar. Agora, tchau pessoal.